Você sabe por que o cachorro roda antes de dormir? Você sabe por que ele fica girando em círculos antes de deitar? Você sabe por que ele faz isso? Isso tem a ver com os ancestrais, com os antepassados. Eles faziam isso para amassar o capim e então poder deitar de forma mais confortável, com menor risco para sua saúde física. Por isso os cães giram no eixo próprio várias vezes, para amassar o capim. Porém em mim sempre existe capim ou mato. Mas eles trouxeram isso instintivamente e o fazem até hoje. Mesmo que vá deitar em um tapete, cama, colchomete ou pano. Eles giram, giram e giram. Ao conhecer seu cachorro, você vai entender melhor o mundo canino. Então seus problemas com o seu pet serão menores. Entendendo o mundo deles, será mais fácil viver com ele no seu mundo. Sem problemas com o seu cachorro. Tchau.